Olha a carreta indo embora velho, olha a carreta velho Puta que pariu Caralho velho, a carreta foi embora Não fecha não, fecha não O que é isso? Olha Puta que pariu Caiu, 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 caiu dos dois lados, olha aí Olha lá na porta ali Caralho, o que é isso? Olha aqui o carro, olha aqui O que é isso? Olha o poste, cuidado que tem outro carro vindo Gente, o que é isso? Olha aqui o processo Olha aqui, olha aqui Olha isso Parece a represa de Brumadinho Olha isso É isso aí galera, o canal do Leblon transbordou já, tá bonito, tá bonito, dá pra atravessar pro outro lado nadando, e eu aqui ó, bem na chuva torrencial, esquece, que loucura. Esse carro tava parado do outro lado da rua, caraca, irmão? Aí galera, esse é o canal Esconde Albuquerque, olha a merda. Aqui a moto pode levar, ó, R$2,00. Caralho! R$2,00 a moto. Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, o carro tá descendo! Gente, surreal, olha o estado da delegacia. Tem ali o carro do Osvaldo, o food truck deles bateu no carro que foi arrastado. A correnteza, viatura sendo arrastada, o Fusca tá sendo arrastado, já arrastou um motorista de táxi que tava ali do lado. Tão batendo todos os veículos que estão aqui na porta da delegacia, gente. Tá muito perigoso aqui, tá? A gente não sabe o que que a gente vai encontrar aqui amanhã. Até o caos. Vai bater no trem agora. Vai bater. Viu, viu? Parou! Caraca! 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 E agora, mano? Caraca!